Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca, esse é o DJ no baile, vai socar tua perereca E aí DJ Blades, lança as pura porra, só manda ela original Então vem jogando a tcheca, esse é o DJ no baile, vai socar tua perereca Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca, esse é o DJ no baile, vai socar tua perereca Tá com a m&m que se foda, é no baile da Colômbia Que ela foda a noite toda, tá com princesinha nígua Ela mama a noite toda, tá com princesinha nígua Ela mama a tropa toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na buca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na buca Ela mama de aparelhinho Ela mama com princesinha nígua Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na buca Mas a doce ele é campeque, a novinha se abarra Mas a doce ele é campeque, a novinha tudo em casa Ela encosta, ela passa, ele pica, ela rasga vai Vai bussete, a na gere, pra na jogada Ela encosta, ela passa, ele pica, ela rasga vai Vai bussete, a na gere, pra na jogada Vai com sete anos E aí, DJ Blades, lança as pura porra, só manda o original Então vem jogando a tcheca novinha Vai jogando a tcheca novinha Vem jogando a tcheca novinha Vai jogando a tcheca Esse é o DJ no palio e vai socar do pererê Tá com a meme que se foda É no palio da Colômbia Que ela foda a noite toda Tá com princesinha na nígua Ela mama a noite toda Tá com princesinha na nígua Ela mama a tropa toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho Ela mama com princesinha na língua Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Amém.